E desejar para você um ano de 2022 cheio da unção, da graça, do amor de Deus Lembrando a você, pratique o que Deus te pediu Mateus 6,33 Buscai, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas as demais coisas vos serão acrescentadas Um Feliz Natal e um ano novo cheio da bênção de Deus Para a sua vida, para a sua casa, para o seu trabalho Onde cada um de nós só poderíamos ver o fim, a morte E olhar, ele faz com que nós nos sentimos acolhidos Ele olha para o nosso lixo e recicla Ele recicla o nosso lixo E isso é muito lindo Ele recicla o meu irmão Ele recicla o seu trabalho Ele recicla o nosso lixo E informações. Amém. 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 Contribua conosco, né? Deixa aí nosso pix aí, irmão, para ver se alguém quer evangelizar. Estamos começando uma construção esse mês lá em Barreiras, Ceará. Nos ajude, nos ajude. E vem aí, está aí a mais nova aquisição. Você pode ouvir 24 horas no ar a nova aquisição da Rádio Moriá 87,9 para Fortaleza. É investimento no evangelho. Não paramos. Muito obrigado. Está aí nosso pix, nosso irmão, nosso cinegrafista. E coloca lá, né? Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo para a glória de Deus. E quero aproveitar já que esta programação, quando for no dia 5 agora, ou seja, nesse domingo, hoje, inclusive, nós vamos estar passando uma entrevista, ou seja, uma palestra com o nosso evangelista, Dr. Everto Silva, ele que é presidente dos conservadores cristãos, está hoje dando uma palestra sobre o cristianismo e o comunismo. Na sede da Igreja Deus é Espírito, na Avenida Perimetral 3140, aqui em Messejana. Tá bom? Então, Deus abençoe, continue e vem aí a mensagem com a pastora de Iguatu, mulher de Deus, pregando a Palavra de Deus. Muito obrigado. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém! Convido a você a ouvir a Isaías. Glória a Deus. Glória a Deus. Isaías, capítulo 58, versículo 11. Onde está localizado o tema do congresso, já é justo Deus. Glória a Deus. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Louvado seja Deus, quero convidar você para estar nos orando por esta palavra maravilhosa. Soberano Deus e eterno Pai, te damos graça, porque os teus tinham cuidado de falar conosco, de nos orientar. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós, Senhor, por fazer promessas tão lindas como essa, porque nós cremos, Senhor, em Ti e cremos que nós seremos como esse jardim, Espírito Santo. Cheios de ti, cheios de esperança, cheios de fé, independente da situação, independente do que estamos vivendo. Porque cremos que o que o Senhor tem preparado para nós é algo maravilhoso e eterno. Obrigado, Senhor, em Teu nome, te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 E aí 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 Amém. 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 O que vieram de outras cidades, de Recife, de Sobral, de Horizonte, enfim, das cidades é onde tem o ministério. Daqui a pouco vamos entrar com as bandeiras e orar também pelos que estão vindo. Então hoje eu entro para a glória de Deus, acreditamos que o Senhor mais uma vez é conosco para realizar, para 11 glórias do Seu nome, mais um congresso que já é o vigésimo, o vigésimo congresso de mulheres de Deus, Senhoras, e somos gratos a essas mulheres empalajadas, mulheres fortes, animadas, despertadas, que oram e têm vitória. Amém? Levanta a sua mão para os céus, fechamos nossos olhos e fazemos a oração de abertura, oficializando o nosso vigésimo congresso. Senhor, o nosso Deus, Pai amado, aqui me ofereceis como gratidão, ó Pai, esse culto que eu falo a Ti, ó Pai, para a honra de glória do Teu nome, que não seja para a glória de cada um, ou de senhores, ou de obrego do nosso, ou da Tua igreja, mas para a honra de glória do Teu nome, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu adoro o seu atesito, a cada um do nosso visitante, dos predetores, dos palestrantes, que vão ter, Senhor, durante o dia e amanhã, hoje, Senhor, Pai, quem vai realmente entregar a Tua Palavra, essas mulheres, esses louvores que vão ser entoados para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, acalte agora, o Teu sonho sobre este lugar, e qualquer cenário que Satanás tenha tentado, a Senhor querer criar, seja repreendido agora, em nome de Jesus. Satanás, Tu me tenta, Teu irmão, me olhar, para a nossa igreja, Tu está repreendido, sério, escuro, em nome de Jesus Cristo, porque está aqui na igreja do Deus, nesse lugar. A Câmara dos Anjos, Senhor, meu Pai, o Senhor dos Anjos, e guarda a vida, o que está se livre de qualquer coisa, Maria, em nome de Jesus, que recebe o Satanás, e não concentra nada para nós, porque somos lavados e bebidos, com sangue de Jesus, e está aqui o povo de Deus, e no povo de Deus, não podemos tocar, porque somos abençoados, e é da qualidade do início, o fim de Deus, abençoa esse progresso, em nome de Jesus, e ofereço ao nosso Deus, a honra e a glória do Senhor Deus, amém. Está aberto oficialmente, em nome de Jesus, e no nosso universo, congresso a e-bola, palavra e a glória do Senhor, essas palavras para Jesus agora, recebe as palavras ao Senhor, recebe as palavras ao Senhor, palavra e glória, o Senhor nome, que hoje é a glória, que hoje é a glória, eu niemo aqui, em nome de Jesus. Muito obrigado, e Deus conhece, amém. Glória a Deus, Aleluia, Jesus Aleluia Aleluia Você vai estar Paz no parto do corpo E no sangue de Jesus Silva Deus Porque Ele é fiel Silva a Deus Porque Ele é um Deus Sábio Meus amados irmãos O que se procura na vida São homens Mulheres, sábios São pessoas sábias São pessoas com sabedoria São pessoas com inteligência Se procura na vida